A Câmara de Vereadores realiza a 80ª Sessão Plenária Ordinária nesta terça, 15 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, na Sala Coronel Valença, o Plenário do Poder Legislativo. Na pauta, em primeira discussão, os parlamentares analisam o projeto que altera artigos da lei que define o plano de custeio do regime de previdência dos servidores públicos municipais. Essa alteração modifica a alíquota de contribuição dos servidores. Acompanhe a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e também do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais informações sobre esse projeto você pode acompanhar no site da Câmara, que está aí na sua tela.